Música Estão andando o ferro lá, picareta não aguenta, ela quebrou Então vocês viram, eu vou dar uma segunda picareta para o parceiro que está lá em cima pendurado Porque aquele está, toma aí bonitão Vamos trocar de picareta O companheiro vega, vamos ver só A picareta não aguenta, ela se quebra É tão de má qualidade que ela não aguenta Entendeu? Então o trabalhador se vira nos 30 para fazer o trabalho Dizer que o estivador não quer fazer o trabalho dele é um desrespeito total A máquina trabalhando O grave entrando É isso aí, o estivador não para não O estivador não para lá Ele vai fazer o trabalho dele Ele vai fazer e aos poucos aqui tudinho vai sair